E o fim de semana começou com o combate aos escorpiões. Em Arasatuba, 80 escolas foram vistoriadas hoje de manhã no mutirão contra o animal peçonhento. A medida foi tomada depois que duas crianças foram picadas na cidade e uma delas morreu. Agentes de endemias vistoriaram ralos, sistemas de esgoto e cada canto das escolas. A busca é por escorpiões que também podem se esconder nos colchões do berçário, nos brinquedos e até no parquinho. Foi neste local que uma criança pode ter sido picada por um escorpião enquanto brincava. Samuel França, de dois anos, morreu horas depois no hospital. Esses cuidados foram intensificados hoje, mas tem sido rotina nas escolas municipais. Diariamente as escolas têm o cuidado de antes de levar a criança para o ambiente de brincadeira, ambiente que ela vai ter contato com brinquedos que possam ter algum inseto alojado, é feita uma vistoria, é olhado para que possa oferecer segurança para as crianças. No total, 80 unidades entre escolas municipais e estaduais de Aracatuba foram vistoriadas por cerca de 600 funcionários da prefeitura e soldados do tiro de guerra durante a mobilização. Todo cuidado é pouco, já que nesse período mais quente os animais aparecem com mais frequência. Esse período quente e seco é um período que ele aparece bastante porque ele gosta desse clima e também que ele sai, ele tem que caminhar mais, andar mais distância para conseguir o alimento que é barato. Então, com isso, ele começa a sair dos locais onde ele fica alojado. A ação não ficou concentrada apenas nas escolas. Quem mora perto das unidades também foi orientado sobre o combate aos escorpiões. De casa em casa, os funcionários da prefeitura conversaram com os moradores. Folhetos também foram entregues com informações sobre os cuidados, não só em casa, mas também com os terrenos sujos. É que esses locais também podem ser esconderijos de escorpiões. Em Aracatuba, já são mais de 250 casos envolvendo animais peçonhentos. Há uma semana, uma menina de 4 anos morreu depois de ter sido picada por um escorpião enquanto brincava nesta calçada. Um menino de 2 anos foi picado pelo animal nesta escola conveniada à prefeitura. E outros dois casos estão sendo investigados. Por isso, as ações de combate ao escorpião não param por aqui. Fora esse trabalho, nós estamos com a equipe do CCZ e também da SOSP, que farão limpezas em terrenos e áreas públicas consideradas vulneráveis pela nossa equipe.